O presidente Jair Bolsonaro mexeu no decreto sobre a regulamentação de porte e posse de armas, mas mesmo assim o assunto continua muito polêmico. No Congresso Nacional, a consultoria legislativa diz que o governo invade a área legislativa. O presidente teria, sim, poderes para regulamentar o que foi decidido na Câmara dos Deputados. Este é um assunto polêmico demais. O presidente Jair Bolsonaro discutiu isso durante a campanha eleitoral, mas mesmo assim o Congresso entende que tem que ser a palavra final sobre legislação neste setor. O presidente, segundo líderes, teria força total para levantar o assunto, mas não definir através de decreto um assunto tão polêmico e tão sério. Três frentes contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia pediu explicações e vai decidir. Uma ação também na Justiça Federal e, por último, no Congresso Nacional. A ideia dos líderes é votar um projeto de lei definindo detalhadamente como será o porte e a posse de armas. O presidente evitou ali brechas para que o cidadão compre um fuzil. De Brasília, José Maria Trindade.